Música Então vai lá que eu quero ver você fazer o prie Quem manja de balé clássico vai entender Nossa, mas que linda que você é hein Paulinha Obrigada Bom, com esse corpo você deve fazer dança Exatamente, sou bailarina clássica e sou brasileira Então uno balé ao samba Que bom, e há quanto tempo você faz isso? Sou bailarina há 22 anos e samba na ponta 15 Vamos lá? Vamos lá, o palco é seu Música 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 Música